Olá amigos do Portal Nova Santa Rosa, amigos do grupo do portal, do grupo do portal número 5. Como a gente já havia falado, as pessoas que estavam participando do grupo 5, ou que estão participando do grupo 5, no dia de hoje, no dia 5 de outubro, iriam então concorrer a um vale de 100 reais em combustíveis. A gente havia anunciado que o sorteio seria hoje, portanto nós vamos fazer agora então o sorteio e resolvemos filmar esse sorteio para que assim não haja nenhuma dúvida quanto à realização desse sorteio. Nós transportamos para o Excel todos os participantes do grupo, que vai do número 1, em ordem numérica, e nós vamos passando aqui, para que as pessoas possam ver, os números de todos os participantes do grupo. Vamos lá então, só para que as pessoas que estão acompanhando o vídeo possam confirmar o número de participantes do grupo do portal número 5. Só quero lembrar que esse sorteio vale apenas para os participantes do grupo número 5 do portal. Temos aqui 221 participantes. Nós vamos fazer o sorteio através de um sorteador online. O número 221, que sou eu, e tem mais dois administradores do grupo, se acaso der o número dos administradores, é óbvio que o sorteio não vai valer e a gente vai fazer outro sorteio. Mas aqui, nessa relação do Excel, estão todas as pessoas que estão participando do grupo 5 do portal Nova Santa Rosa. Podemos ver aqui, nessa tela, o sorteador online, que vai do número 1 até o 221. Vamos sortear agora então, repetindo, do número 1 ao 221. Vou dar um clique agora, e vai aparecer o número, o número do sorteado, e aí nós vamos conferir na lista qual é o número do telefone da pessoa sorteada. Vamos lá então, sorteando agora. Atenção, você que está participando do grupo, pode faturar R$ 100,00 em combustíveis. Esse valor em combustíveis, o ganhador vai abastecer no posto Copagril. Vamos lá então, sorteando, número 22, número 22. Vamos lá verificar na lista, o número 22 está aqui, já aparecendo aqui, o número 22 é o 44-9812-2291. Repetindo, 44-9812-2291 foi o ganhador do vale de R$ 100,00 de combustíveis. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço.